Muito bem, vamos à previsão do tempo, saber como fica o tempo neste fim de semana. A temperatura neste momento está na casa dos 22 graus. A mínima registrada neste sábado, de acordo com o site do Climatempo, foi de 20 e a temperatura máxima deve chegar aos 31 graus. Tempo nublado já pela manhã, ele segue assim ao longo do dia e com possibilidades de chuvas durante todo o dia, inclusive à noite. 86% de probabilidade de chuvas para este sábado aqui na região de Rio Claro. Para amanhã, domingo, a previsão de temperatura é de mínima de 20 graus e a máxima chegando aos 28 graus. Também previsão de tempo nublado ao longo de todo o domingo e 100% de probabilidades de chuvas aqui para a região de Rio Claro, de acordo com o site do Climatempo.